Olá pessoal, bem vindos a mais um Home News, mais uma terça-feira guarda-cheia de concertos onde vamos mostrar-vos tudo o que reunimos ao longo desta última semana mas antes de avançarmos, já sabem que eu vou pedir a quem ainda não fez subscreva o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, os links estão em baixo assim como também os links para o Patreon, Paypal, Cafezinho muito obrigado a todos aqueles que nos apoiam dia após dia, semana após semana, mês após mês sem vocês nada disto seria possível vamos então mostrar-vos aquilo que fomos reunindo e começo já pela grande notícia tão aguardada ainda à semana passada falávamos acerca das novidades do Milagre Motaleiro que estavam previstas para as 7 horas de sexta-feira caíram não uma confirmação, mas 5 logs e 5 grandes confirmações Corpiclani, os Flash God Apocalypse, Stormlord, Terra Santa e Serrabulho os Serrabulho já dispensam apresentações aliás, qualquer uma destas bandas dispensa apresentações Stormlord é talvez aquela menos conhecida, mas nós aqui na World of Metal temos andado completamente fascinados com os seus álbuns e vai ser uma estreia em Portugal Terra Santa, uma das mais interessantes bandas de heavy power metal mistura ali um bocado folk, uma grande banda que também, que vamos ver em Portugal finalmente depois o regresso do Corpiclani e dos Flash God Apocalypse duas grandes bandas que se não me engano nenhuma delas vai ser cabeça de cartaz portanto já estamos a colocar a fasquia bastante alta relembrar que a próxima edição do Milagre Motaleiro de 2024 precisamente vai ocorrer entre 23 e 25, portanto 23, 24 e 25 de Agosto de 2024 e que o passo de 3 dias já está à venda por 40€ apenas até 30 de Novembro portanto o pessoal que isto é chamado o Early Bird se bem que não é Blind Ticket porque já temos aqui 5 grandes motivos para comprar bilhetes portanto o pessoal que quer já correr para garantir o seu lugar pode o fazer até 30 de Novembro garantir já a presença com estas 5 bandas pelo menos a dar garantias as garantias que nós já tínhamos que o Milagre Motaleiro de 2024 vai ser de arromba depois tivemos mais uma confirmação primeiro no... se não me engano foi terça-feira, semana passada, no dia em que foi lançado ou na quarta-feira foi lançado o Omni News passado da festa de apresentação dos 31 que vai ocorrer dia 27 de Outubro no RCA Club a apresentação do novo álbum Granada no Charco e já temos agora confirmado o cartaz final com os Medo e os Deadly Mind portanto os 31 vão fazer uma grande festa no próximo dia 27 de Outubro no RCA Club será imperdível também temos um cartaz, o cartaz, ah, e resta referir as fotos do cartaz dos 31 que foram tiradas pela nossa Sónia Ferreira assim como também o nosso cartaz atualizado do concerto dos Masters a Metals Alliance, um evento do qual somos parceiros também conta com uma foto da Sónia o concerto dos Masters com o Sisters of Suffocation e Masters Order os Masters Order foram os últimos a ser adicionados ao cartaz que o concerto veio a ocorrer no dia 7 de Novembro no RCA Club também falámos na semana passada do Arraial Cora apresentámos apenas 3 nomes e já temos aqui o cartaz final temos os Canja, Serrabulho, Zorrapa, Carne para Canhão artigo 21 da SES de Raiva vai ser no Casino de Nazaré depois temos aqui também a digressão dos Apóstios que ainda agora tocaram no RCA Club Cusmo no Shade temos aqui mais algumas datas 14 de Outubro com os Mundo Shade também no JP Rock Café isto sem referir que no 6 de Outubro também vão tocar com os Mundo Shade mas essa é uma data que já está na nossa agenda e por isso não estou a colocar aqui estou a colocar só as datas que não ou melhor, estou a falar só das datas que ainda não tinha dito também de qualquer forma podem ver aqui a informação completa 21 no AB Bar Live Music, Severo Voga dia 1 de Dezembro no Xtreme Bar Castelo Branco dia 2 na Praça Pública São João da Madeira dia 8 no All Metal Fest um evento que também somos parceiros dia 9 vão a Espanha dia 6 de Janeiro 2024 Cus Apocalipse conspira-se no Hollywood Spot Estrelas do Feijó no Feijó dia 3 de Fevereiro na Casa do Artista Amador em Louro e dia 10 de Fevereiro vão a Madrid portanto os apóstolos estão a manter-se muito ocupados com as datas de promoção do Ergo Atlas um grande álbum que em breve vão nós vamos falar aqui dela depois temos novidades em relação à celebração dos Sacred Scene do seu álbum clássico Dark Side no RCA Club dia 6 de Outubro tinham sido confirmados os Black Hill Cove mas estes entretanto cancelaram e foram confirmados os Horus e Inner Blast entretanto também a All Tone Agency está a representar os Dead End portanto todos os concertos dos Dead End e toda a divulgação será feita pela All Tone Agency temos também Merch dos Fonte que apresentaram também a capa do novo álbum Medo Morphose Medo Morphose isto é um bocado difícil de dizer enrola-se na língua um álbum que aguardamos com bastante expectativa e de falar em álbum temos também um lançamento de LX Records o lançamento do novo CD dos Worst a banda que vai visitar Portugal em duas datas primeiro no Faro Alternativo e depois no dia 5 no Faro Alternativo se não estou a erro e no dia 7 vão ao Lisbon Tattoo Rock Fest portanto os Worst são uma grande banda de hardcore que vão agora lançar um novo CD pela LX entretanto os Tumulo e os Basalto mais ou menos a mesma equipa vão a Santander espalhar o seu charme por duas datas no Rock Beer Daniu dia 6 e dia 7 de Outubro e entretanto acabamos esta fase das notícias esta secção das notícias com a indicação que foi iniciado um processo de crowdfunding para a gravação do álbum de estreia dos Alameda fica aqui a indicação procurem mais informações se quiserem apoiar esta excelente banda para gravar o seu álbum de estreia vamos então aos concertos que temos confirmados e temos muita coisa dia 3 Tina de Fan Club Dia 7 e o Sweet Babu no Art Club no Porto e o dia seguinte no Music Box em Lisboa dia 7 Rocólicos Homem Sombra no Bar Cine Teatro Ginásio Clube Correios dia 7 também os Oceans of Apathy Solus e Mad Vamps no Artbeat Collective na Maia e ainda no dia 7 o Art Out e o Seropositive na Casa do Artista Amador em Louro dia 13 um evento com apoio World of Metal os Fond com os Anexis.exe e Neuropsy do RCA Club Lisboa ainda no dia 13 os Moon Dragon da Batalha e Zalomon de Graça no Ferrobar no Porto e depois vem no dia seguinte ao Pátio do Sol em Lisboa uma excelente proposta dia 14 também os Graveyard em Sambon com os Aiodos no Buraco Pub em Ovar dia 14 ainda Voinic Code, The Year e Odds Podge no Stereo Gun em Leiria dia 15 Metal Overnorth Volume 1 com o Volume 1 os Pitch Black Anifernian e Basalto no Socorro no Porto dia 20 de Outubro Baleia, Baleia, Baleia no Buraco Pub em Ovar e ainda no dia 20 Alpha Warhead Dressetius e Clutter no RCA Club também no RCA Club no dia seguinte um grande regresso os Kujudas vão regressar aos palcos com o propósito de gravar um DVD ao vivo e a acompanhá-los vão estar os Veneno Califórnia isto vai ser no dia 21 no RCA Club dia 22 os Irai, Vectis e Grievance vão também ao RCA Club dia 28 de Outubro Phantom Vision e Cabelas das Almas igualmente no RCA Club dia 28 também o BB Blast Party com os Manfear Take Back Lord of Confusion Oaks Acid Misery do Buraco Pub em Ovar dia 28 igualmente Rising Curse com os Apocalypse Conspiracy Casa do Artista Amador em Louro e será nesse dia também que se realiza o Patrimónios de Peso com a Vulse Prayers of Sanity Wanderer Basalt Systemic Violence Toxic Attack Nagasaki Sunrise e Alpha Warhead em Vila Nova de Foscoa um excelente cartaz que tem este Patrimónios de Peso dia 4 de Novembro temos os Nibati e os Illithium com os Barbarian Prophecies no Paranoide Beat'n Records em Friamundo temos igualmente no dia 4 um concerto especial do Secrecy no Bourbon Room no Porto dia 5 um grande concerto para os fãs de Hard Rock os Hit com Crazy Leaks no RCA Club dia 11 Final Form e os Vectis no Vortex em Lisboa dia 17 de Novembro os Toxical com Layden Heads no Buraco Pub ao VAR dia 26 Death Fest volume 1 com um festival organizado com a curandaria dos Grind Death que vão ser vão encabeçar esse mesmo evento Bubitrap e Sadistic Overkill no Socorro no Porto e a terminar o primeiro evento da DL Event vai ser os Dalai Loom com Suspeitos do Costume e Fighter na Academia Dramática Familiar em Algésio e é isto pessoal vou deixar-vos com as nossas sugestões e também com a nossa agenda atualizada e o nosso pedido de manterem-se a apoiar a cena temos aí muitos eventos escolham bem mediante as vossas possibilidades mas compareçam apoiem as bandas apoiem as casas e apoiem a cena obviamente com isto tudo o que eu estou a pedir é que mantenham-se metal e ao Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti